E aí pessoal, beleza? Aqui é o Marcon. Galera, o game que eu venho trazer pra vocês é o Game Rage, ou Raiva. Vou dar uma testada nesse game aí, galera. Vamos mudar o modo campanha, beleza? Lembrando, é a primeira experiência que eu tô tendo com o game, galera. Temos aqui a Easy, que seria muito fácil, normal, hard e natural. Seria modo pesadelo, modo difícil, modo normal e modo fácil, muito fácil ou fácil. Não, fácil, não, modo fácil, porque senão seria very easy. Vamos por um modo normal mesmo, turma. Vou dar uma olhada aí, tá salvando o conteúdo. Galera, eu dei esse recadinho pra vocês, turma. Não deixe de checar a playlist do canal, entendeu? A playlist do canal pra ver os demais vídeos, os tutoriais e os detonados, beleza? E não se esqueça também, turma, de sempre deixar o joinha aí pra ajudar o canal, na divulgação do canal, né? E depois comentar o que acharam do game. Lembrando que eu sempre trago um game diferente justamente pra mostrar pra vocês os outros jogos. A galera que acha que... A galera que acha que... A... Essa... Essa... Opa! Isso me lembra um pouco o Matrix. Lance de ligado. Nossa, não sei se é um meteoro. Agora, meteoro isso aí, né? Um pouco o Matrix. Tá me lembrando o Matrix, tipo, cara. Do filme. Tô falando do jogo não, mas o filme. O pessoal vive em espaços na nave, entendeu? Olha lá. Com máquina ligada ao corpo. Olha lá. Eu vou cortar as cenas aí, galera. Eu vou direto pro game, pra nós termos as nossas impressões aqui juntinhos, entendeu? Vou pedir a vocês, se não for inscrito no canal, que se inscrevam no canal e acompanhem. Olha, já aparece já... Imagens do game já. Ah, leitura. Nossa, mané. 3, 2, 1... Vamos ver a leitura dos ossos aí. Escaneamento do corpo, né? Vamos lá. Nossa, velho. Isso aí é uma cápsula. Eu tô achando o gráfico muito bonito. Olhe para cima. Olhe para baixo. Sim, eu quero essa configuração. Ah, isso aqui é uma configuração automática, entendeu? Vou olhar assim normalmente. Vou dar uma olhada aqui. Caraca, maluco. O cara morreu dentro da cápsula. O que eu quero fazer aqui? P.A.T.X. Tá lendo o HD. Ela tá à frente, tá vendo que é o HD, né, galera? Vai perceber que é o HD. Vocês estão no HD. Aí, todo mundo morreu, só o que sobrevivi, sério? Ah, alguma coisa danificou, por isso que a minha abriu, ó. Então, com certeza, eu teria... Nossa, velho. Eu teria... Ah, tá vendo? A máquina se danificou, por isso que eu saí. Na verdade, eu acho que eu iria morrer também. Vamos continuar no game aí. Nossa, velho. Essa luz aí tá forte, hein? Caracoles, maluco. Olha. Tipo, o mundo pós-apocalíptico. Nossa, muito bonito, mano. Dá pra perceber que as texturas carregam... O jogo é muito... Graficamente é muito bonito, galera. E dá pra perceber que... Vai carregando as texturas por ser um jogo pesado aqui, ó. Tá vendo? Mas isso aí é devido à capacidade do aparelho, né? Estou jogando na versão do PS3, galera. Lembrando que esse jogo tem pra PS3, Xbox 360 e PC, beleza? Nossa, mãe! Filha da mãe! Vai assustar sua mãe, tipo... Nossa, alguém atirou nele. Porra, maluco. O que foi que ele atirou? Você é louco? Ei, você! Porra, aqui! Ei, você! Porra, aqui! Porra, aqui! Caraca, mano. O cara matou o maluco. Aí, peguei dinheiro. Cara, dá pra saquear os caras, mano. Tinha um, dois, né? Aí, triângulo pula. Peguei seis dólares. Ih, caraca! Olha o carro, mano! Que jogo bacana, hein? Ó o pó! Tá vendo a lama, mano? Muito maneiro, né, cara? As texturas carregam, ó. O pneu, por exemplo, ó. Se dá uma distância... Aí, quando você, ó, volta... Começa a carregar as texturas, ó. Igual aqui, ó. É, isso é meio chato, né? Que você vê ser mais o... Cara, mas o gráfico é muito bonito, velho. Eu acho que é por causa disso que o jogo fica sendo até... Ó. Tá vendo? Dá pra carregar, ó. O mundo fica se formando à sua frente, ó. Isso atrapalha um pouco, né, galera? Porque dá uma impressão que... Ó, igual aqui, ó. Ó, tá vendo, ó. Mas é muito bonito o jogo, galera. É muito bonito e realista, mano. Eu tô até achando... Tô até bobo que esse jogo tá rodando no PS3, mano. Ó, tu vê as texturas carregando. As texturas são... São as imagens, entendeu? As cores... Tudo que tá ao redor. Ó, se tirar a textura, o jogo não vai se parecer com o mundo real, entendeu? Fazer entrar aí, belezinha. E o cara tem até um porquinho aqui, ó. Tem até um porquinho... Nossa, a cabeça do porquinho balança. Que bacana, irmão. Eu sou o Dan Hager, e você é um filho de sorte. Território fantasma. Território fantasma. Território fantasma, quer dizer... Parece que é um mundo pós-apocalipse, aconteceu alguma coisa, né? Olha lá, ó. Será que dá pra derrubar aquilo lá, mano? Com uma arma forte? Muito bonito. Olha os penhasco, mano. Parece um cânion. Olha! Caraca, o jogo é muito show, cara. Ih, mano. O cara tá me levando pra gangue deles. Será que são amigos? Olha, olha lá. Tá parecendo um policiais, sei lá. Tá parecendo... Nossa, pegaram alguns reféns lá, ó. Tá parecendo renegados. Cara, o jogo é muito bonito mesmo, mano. Sinceramente. Fiquei bobo aqui com a... Qualidade gráfica do jogo. Só que essa situação... Hager, território. Território de Hager, quer dizer... Os lugares são controlados... São regiões são controlados por pessoas ou... Algum tipo de gangue, entendeu? Hager, ter... Settlement. Vergonha de Hager... explosões são controlados. Nossa, mano... Cara, as texturas tu carrega, ó. Tu olha pra cá e começa a carregar, ó. Aí olha pra lá, começa a carregar lá. Olha pra cá, começa a carregar aqui as texturas. E esse jogo ele roda Direto do HD Ele não tá rodando Olha Posso pegar? Posso pegar? Posso pegar? Posso pegar? Posso pegar? Posso pegar? Não Roupa limpa É o que? Parece uma arma Ah É uma arma Oh, o cara me trouxe pra cá pra mim ser prisioneiro? Que merda é essa? E você não vai só dar meus agradecimentos Vem aqui vivo e eu vou pegar alguma arma que fará sobre aquele arco que você está vestindo Você tem um negócio? Uma coisa mais Aqueles bandidos não deveriam ser tão difícil para descer Não para você Eu ouvi que há algo especial sobre você, gente arco Nossa, ganhou um GPS, mano A vasculhada na região agora Caraca, já ganhei Nossa, mano Que da hora, velho Continua aí pelo rio Nossa Você é louco, mano Que traço por mim O que é isso aqui, mano? Isso é uma coisa pra patrulhamento Vamos lá, vamos continuar a viagem aqui Esse aqui é o Game Rage, galera Beleza? Caso vocês queiram detonado, galera Eu vou deixar esse vídeo aqui mostrando o Game Rage, mas Detonado se vocês quiserem Se vocês quiserem o Detonado desse Game Rage aqui Caramba, tô vendo que vai dar confusão, mano Passar correndo Eu achei a jogabilidade boa Eu achei a jogabilidade boa pra caramba Porque o boneco é bem fluido Entendeu? E o gráfico eu achei muito bonito Eu acho que foi Eu acho que foi o gráfico mais bonito que eu já vi No Xbox 360 e no PS3, cara Sinceramente Porque as texturas estão em alta resolução, mano Só que tem esse pequeno problema De carregar a textura Carregar a textura na tua frente Opa Cinco dólares Que eu peguei O que eu tenho que fazer aqui? Eu não sei Vou dar uma vasculhada aqui Nossa, a cidade tá toda arrebentada, mano Que isso A cidade tá toda arrebentada Vamos dar uma olhada pra cá agora Essa cidade teve uma guerra Olha o quadro Não tô vendo ninguém Bola baixa Triângulo pula Paraí Triângulo cerra pra sair dos carros Pula aqui Muita atenção Né E um cara da zona Eu vou morrer A gente vai morrer Eu vou morrer A gente vai morrer Eu vou morrer Eu vou morrer O local não é tão amigável assim, já tem até alguns moradores meio hostil, o que é isso? Opa, café é bom, eu gosto, o que é isso aqui? Muita atenção, fogo aqui, bem, parecia ser um mundo moderno né galera, computadores, dá pra anotar livros, entendeu? A civilização bem avançada né, só não sei dizer o ano, só que vocês podem notar aqui ó Vou notar que alguma coisa aconteceu de ruim né, parecia do meteoro também né Tem essas caveiras, ah, vem o viado Nossa, headshot Tá tudo ruim maluco, parece que tem alguma doença de pele, sei lá Ou algo assim Vou dar uma vasculhada aqui, você não gosta de vasculhar tudo galera, pra achar os itens Todo jogo que é meio, tem opções de você vasculhar tudo, eu gosto de vasculhar tudo pra achar os itens Opa Vou passar aqui ó Vem cuzão Esse trupe que eu usei ali galera, foi o seguinte Eu vejo ele Nossa, esse cara que é rápido mano Esses caras são rápidos irmão Vem cê Vem cê Estou entrando na droga Vem cê Vem cê Vem cê Vem cê Veja o que Hagar disse para nós Mano, tu é feio. Isso me lembrou aquela cena do filme Mad Max. Eu não sei se... 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 que me abraçar e toma soltar nossa que tom feio é isso o aluno ela mais um lado vai tomar aqui ó ui nossa o doutor eu peguei o dinheiro esse cara aqui eu peguei o babacão peguei lá vou continuar aqui a parada aqui tá esperto que a gente está descendo né ó morre de abor e aí Tomou em, tomou em, tomou o prejuízo, mete a cara, toma, toma, mete a cara aí, palhação. Vai, mete a cara aí, vai. Hum, ô, otário, mete a cara aí, palhação, vou para onde agora? Pô, esses bequinhos assim são o pior, mano. Nossa, olha a televisão grandona, tem dois foregados. O que é isso aqui? Opa, que delícias. Missão, adoro. Nossa, tomou um tiro bem no cerebelo e não caiu. Isso aqui é ladrão, mano. Ah, vocês de novo. Cara, morre não, mano. Civertinha gelada. Hum, vamos saquear esse vacilão aí. Muito babaca, né? Olha a série. Que isso? Nossa, olha o foco, que bacana. Show, né? Achei maneiro. Eu preciso de ajuda aí, tá falando. Ele está lá! Filha da mãe. Filha da mãe. Ele está na pontinha do testão dele ali, ó. Ai, mete a cara aí, filhão. Ah, agora que meteu a cara. Toma. Como é que eu uso bandeja? Como é que eu uso esse bandeja quando estou sabendo? Cerveja. Nossa, tem todas as habilidades aqui, mano. Vamos lá. A ver que o controle não é incorrigida. Vem! Eu o vejo! Tchau, Zotarão. Ele está! Isso vai ficar bem! Mete a cara aí, palhação! Toma! Filha da mãe! Toma, filhão! Sai aqui esses otários! Todo torto! Tchau! Tchau, Zorbucha! Seu babacão! Que eu já passei aqui, já! Ah! Entendi! Seus otários! Tomei a base de vocês! Matei todo mundo! Só não achei muita coisa, né? Fui lá... Eu acho que eu fui lá só pra matar, mesmo! Não achei muita coisa lá, não! Tinha alguns livros... Quem viu aquele filme com o Jason Hostel, o livro... O livro de Ali... Ali, eu não lembro o nome do filme! É... É... O conceito é meio parecido, mano! Que você tinha que buscar... Suprimento a todo tempo! Comida! Trocava algumas coisas em... Em água, entendeu? Quem não assistiu esse filme aí... Eu vou deixar aí na... Na descrição do vídeo... O nome do filme! Eu não lembro agora o nome exato... A minha moto tá aqui... Quer dizer... Ninguém roubou minha moto, né? Isso aqui é gasolina? Tem gasolina aqui, meu irmão! Aham! De repente eu tenho que ter algum compartimento pra... Pra poder pegar a gasolina! Vamos lá! Partiu! Partiu! Vou de volta agora! A missão está completa! Galera, o vídeo ficou um pouco longo, galera! Mas... Não tinha como fazer um vídeo mais curto que esse! Eu queria passar aí... Toda... Toda a impressão exata que eu tive do jogo, entendeu? Como foi a primeira vez que eu joguei... Eu adorei! Eu achei muito bom o jogo, cara! Recomendo esse game aqui! É um game... Pois apocalipse aí! Vou descobrir mais sobre ele! Galera, se tiver detonado desse aí... Se for o caso... Vai ter no canal... Mach Detona! Beleza? Quem não sabe qual é o canal Mach Detona? É meu canal secundário aí... Que é só... Focado em detonados! Beleza? Aqui eu só mostro o jogo! Lá eu detono! Vamos lá... Falar com o... Aitizão! Trouxe a parada pra todo mundo! Você recebeu nosso graças... E aquele vestido de armazenamento, eu prometo! Mas como você pode ver... Nós temos outros problemas... O objetivo foi completo! O que foi atacado enquanto você foi embora? Um monte de bandidos... Que nunca vimos antes... Eles não tomaram nada... Eles só vinham para a matar! Nós temos algumas boas pessoas... E... 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 Ele está pedindo outra missão aqui! Galera o vídeo vai ficando por aqui, muito obrigado! clique aí no joinha aí pra poder dar uma moral no nosso canal é melhor e beleza e também comente se achar do game vocês querem detonado posso fazer um detalhe esse game que depois também entendeu deu uma conferida lá no meu canal secundário que é pra detonado e beleza tamo junto e misturado aí galera falou fui